Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo com Mais um Pouco Estamos aqui com o Horse Live do Roblox, vida de cavalo Gente, acabei de entrar no jogo, dá doida Eu já vi que ele tá muito diferente da última vez que eu joguei, faz só tempão que eu jogava Falei, então vamos jogar isso aí no evento de Halloween, pelo visto também, né Então vamos dar uma passeada aqui, explorar e conhecer que tá bem diferente Eu tô curiosa pra ver também Vamos montar aí o dos meus pôneis Vamos montar a Amber Gente, caramba, ele tá muito diferente, mas muito diferente Muito legal, cara Tá, calma aí, vamos com calma, pera aí Na verdade, hoje era pra eu estar gravando o lançamento, né Ontem eu ia gravar o lançamento e ia postar hoje Do Tales of Rain Havine Que tá no pré-lançamento antecipado, né Na Steam, totalmente grátis, então quem quiser tá jogando vai lá Só que eu não pude, porque o meu jogo tá bugado Eu não consigo pegar o ônibus do jogo pra fazer as missões Ai, que ódio Quasei, enfim, né Superei Não, não superei, mas tudo bem Então eu não consigo Eu mandei uma mensagem pra criadora do jogo Vamos ver o que ela vai dizer, né Porque eu não consigo de jeito nenhum jogar Mas enfim Olha aqui os cavalinhos, gente Nossa senhora, tem vários tipos agora Ai, é um par Que legal Agora você pode pegar casalzinho também Achei legal, achei legal Gente, tá muito diferente Porque isso aqui não era assim Era só uma cidadezinha, inha, inha Bem pequenininha E tipo um monte de pasto aqui Mas tá tão cheio de coisa Tem muita gente jogando Tá muito cheio Nossa, gente Tá totalmente diferente Só a ruinha Que tá um pouquinho mais parecida, né A ruinha tá um pouquinho mais parecida Do que antigamente era Mas tem mundos flutuantes agora Se eu não me lembro Se tinha antes Competição de domesticação Que doideira, gente Olha o cavalo de fogo ali Nossa, tá muito diferente Tá muito diferente Nossa, gente Tem as corridas, né Olha só, gente Isso aqui é do Halloween Certeza que é um enfeite do Halloween, né Porque tá no Halloween também o jogo Não sei o que tem que fazer no Halloween Eu tô mal perdida Mais cego em tiroteio Olha só que cavalo de Halloween É de Halloween Meu Deus do céu As teias de aranha Ficou bem legal Bem legal, bem legal Só esteira aqui Eu não sei o que é Uma esteira? Não, não sei o que é Crie uma massa de caramelo Selecione os igreos Nossa, você vai Tem muita coisa pra fazer, gente Esse jogo tá evoluindo tão rápido Pra um joguinho de Roblox Não acho Eu acho que ele tá evoluindo muito rápido Olha esse cavalo aqui, gente Caraca, véi Tem muito cavalo diferente Eu vou nesse negócio do Halloween Deixa eu ver Novas vendas em uma hora Ah, ele vai atualizando Esse cavalo do Halloween Caraca Olha esse cavalo Meu Deus do céu, gente Que dá até medo De comprar um bicho desse Cara Cada animal sinistro Olha isso Olha aquilo ali E tem muita gente jogando Olha só aquele cavalo ali Com o rabinho legal O que é aquilo, gente? Eu tô muito perdida Tem muita coisa pra fazer aqui, gente Tô muito perdida Tem um estábulozinho aqui Vou até dar uma olhadinha Porque eu sou curiosa Ah, não acredito Eu tenho dinheiro? Não sei se eu tenho dinheiro Deixa eu ver É... Invent... Não, não é aqui Inventário Perdida Ah, eu tô com o máximo de coisa possível Onde que eu vejo meu dinheiro? Eu tô precisando de ajuda Eu não me lembro como funcionavam as coisas Faz tempo Faz tempo que eu não jogo Ah, do ladinho Legal Tá, peraí Ah, aquele tem uns estábulozinho Inho, inho Gente, que louco Dá pra dar banho Nossa, gente Que legal Dá pra fazer uns RP aqui também agora, hein Tá cheio de coisa Deixa eu ver se dá pra deixar meu cavalo aqui Vou deixar ele aqui Aí Vou deixar bonitinho Minha personagem ainda não mudou a aparência de careca Ah, ele sentou, velho Que bonitinho Ai, meu Deus do céu Muito bonitinho Tá Deixa eu ver aqui Como que faz pra comprar os negócios Ahn Vou comprar Ah, eu vou comprar tudo Não comprei E agora? O que que eu faço com esse monte de coisa no meu inventário? Não tem Ahn Enfim Equipamentos Acho que não seria aqui, né Não tem até selinha Não lembro dessa cela Sinceramente Tá, não é aqui Materiais, eu acho Não Ai, gente Tô perdida Mais perdida Que não sei o que Equipamentos de novo Por que dois equipamentos? Não entendi Mas tudo bem Então Eu comprei o negocinho Não comprei Tá falando com o inventário no máximo Ou é se eu me livre de alguma coisa? Como é que se me livre de alguma coisa agora? Tá, eu não sei como que faz pra você jogar das coisas Tem uns brilhozinhos também Que eu não sei porque que serve Gente, quem joga mais tempo Me avisa Me ajuda Que eu tô meio perdida Eu tô com três a mais ainda, né Cara, tô com três a mais ainda E de cavalo? Os estábulos estão cheios? Não, ainda tem espaço no estábulo Isso é uma coisa boba, eu acho, né Quero me livrar da tranqueira, gente Só que eu não sei como que quer ser livre Essas pedras Meu Deus, quantas pedras que eu tenho Tá, enfim Por exemplo, esse barril de maçã Dá pra se livrar dele? Como que é... É isso? Não sei porque utilidade tem, então É porque tava escrito vezes ali no x Então eu não sabia o que significava vezes A tradução ali está meio bugada, né Isso é bem notável Tá Aí agora parou de avisar que o negócio tá esquisito Ok? Eu tô atrasando algumas coisas Que eu não sei se dá pra vender ou enfim Mas só pra abrir o espacinho Eu tinha clicado aqui pra comprar esses negócios, mas Tá, agora eu comprei, eu acho Agora é certeza que eu comprei Peraí Não tá aqui Materiais não tá aqui Poções, eu não tenho poções Eu nunca tenho, na verdade, não é Não uso, não uso muito Aqui, ó Equipar Calma aí, gente Calma Aqui Equipar Aí você tem que escolher um lugarzinho, né Isso Ah Nossa A maçã é maior que minha cabeça, gente Olha isso, cara Meu Deus E essa escova? Essa escova como que funciona? Ele tá me vendo pra capturar Dá pra capturar cavalo com isso aqui? Ô, cavalinho, vem cá Vou descovar, vou descovar Cavalinho selvagem, vem aqui que eu vou descovar Será que tá morrendo nele? Não, peraí Tem uma coisa estranha aqui Isso aqui é realmente pra capturar cavalo? Não acredito que isso aqui é pra capturar cavalo Eu não tô acreditando Não, eu vou ter que testar Isso aqui não é pra escovar o teu cavalo É pra escovar cavalos Que você quer capturar É isso mesmo que eu tô enganando? Subir de nível à toa também? Não entendi porquê, mas tudo bem Não, não, não Eu vou tentar Ô, é você mesmo que vai ser meu teste Vem cá, meu querido Não, não é isso Não corre não, fi Ah, não tô entendendo Tem uma lógica ali Que eu não tô entendendo E a maçãzinha ali, véi Ah não, a maçãzinha tem que ser desmontada, né E se for desmontada? Vem cá, bichinho Que eu vou te escovar, gente Vem cá Ah, gente Não tô entendendo a pira dessa escova não, gente Meu inglês também não me ajuda Calma aí Sobe da minha mão Sobe da minha mão Vou pegar a Kiwi Porque a Kiwi voa Eu gosto da Kiwi que ela voa Saudade da Kiwi Fazia até porque eu não pegava na Kiwi Sai que eu vou jogar com a Kiwi Fazia até porque eu não jogava esse jogo também Eu vou fazer uma certa eternidade, né Mas eu achei muito legal essa ideia desses tabulozinhos aqui, gente Muito bacaninha Tem bastante lugarzinho Feno Tá E deixa eu ver pra cá Nossa senhora Isso assusta, gente Olha a cara daquele bicho lá, cara Olha aquilo Meu Deus Eu vi o que tem aqui também Prepare uma bebida saborosa Selecione os ingredientes E a barista Como é que seleciona os treinos A gente tá mais perdida que sair no tiroteio Tá, o cara não tá aqui pelo visto, né Tem uma pessoa aqui, mas não tá Eu acho Mas enfim Tô mais explorando do que jogando, gente Porque tá muito diferente esse jogo Muito diferente Quando a gente começou a jogar Eu tinha só essa cidadezinha aqui E o resto era campo Mas olha o tamanho que tá isso aqui Tem uma praça aqui Ferradura aqui Que legal No chão Tá muito maior, gente Tá muito maior Tem muito mais coisa Ajuda É, tô precisando de bastante ajuda mesmo Alguém me ajuda Alguém me ajuda Tô parecendo o Lula agora, né Alguém me ajuda Doméstico Tô atorando criação Criação Diário Ah, tem um painel de ajuda sim Domínio espiritual Credo Que isso Concurso de domínio de domésticação Bom dia de cavalo Loja Habilidades do nível de cavalo Acho que essa aí é uma coisa que explica pra nós, né É Já meio que sei essa parte Doméstico Capturar os cavalos Tanto com comidinho Tanto com laçada E... Eu acho que só O uso de cavalo Para destruir as coisas Aham Diário Ó, o diarinho Aliás Tem mais coisa no diário, né Que faz tempo que eu não vejo diário Então deve ter muito mais coisa Eu acho Tá, como que vê o diário Deixa eu sair da frente Missões de domesticação Eu sei que tem um outro no diário Não é... Ah, aqui, ó Espécies Ah, então ele começou de agora Agora eles acrescentaram coisas antes Pra agora pegar os cavalos É isso, né Fones, Ecos, Bizones Capones Tatatatatatatata Kelpes Nossa, o Kelpin não terminei Agora tem os Peritons E a Fai Meu Deus, cara Os caras estão desenvolvendo muito rápido Esse jogo aqui Os personagens que dão missões Eu acredito, né Missões, missões Missões diárias Vermissões Dome cinco cavalos Compre um cavalo nos estábulos Uma vez Cria um cavalo cinco vezes Nossa Criar o lembro Tá, eu vou começar capturando o cavalo Vamos, vamos brincar um pouquinho Olha, tem mais obstáculos aqui Gente, tá tão diferente isso aqui No meu tempo não era desse jeito Sabe, no meu tempo Não tinha nada, aqui era tudo mato No meu tempo Na minha época isso aqui era tudo mato Abobrinha, abobrinha O que tem aqui? É da ruim, certeza Iniciar a mini-jogo, tá, vai O que tem que fazer aqui nessa joça? Ah, não acredito, tem que pegar Peraí que eu tô levando a abobrinha Não tô indo, não vai dar Tá, alguém me ajuda, peraí Eu tenho que pegar as abobrinhas, abobrinha, abobrinha Não sei o que eu tenho que fazer Se eu tenho que atacar as abobrinhas do mal É isso? Dá pra elas comer essa abobrinha? Não tô entendendo não, gente Ai, se eu for se dá pra ir a pé Talvez a peça seja mais fácil Ô gente, sai do caminho, tá acavalada Não tô entendendo? Eu também não li o tutorial, né? Não, pera Não era pra cair em vocês Não, sai, sai Não era pra cair em vocês Tá, peraí É, eu zero por muitos porque eu não entendi o que tinha que fazer, né? Caiu o tutorial desse negócio aqui É, eu tô perdida Mais perdida Aliás, lançou o Halloween também no Star Mais uma vez, né? Aquela repetição de sempre Eu quero gravar quando chegar os cavalos desse Halloween também Não sei se eu vou comprar Mas achei muito bonito Ah, tem que esperar 35 segundos Ah Pelo amor de Deus Mas enfim Eu vou pegar aquele cavalo ali só de raiva Olha que bonito Essa pelagem não tinha antes Gente, essa pelagem não tinha misturto não Olha Bonito Bonito Achei bonito Vendi porque eu preciso de dinheiro, né? Gente, vou fazer o que? É, ok Eu vou tentar voltar atrás Como que eu volto atrás dessas missões? Calma aí Deixa eu tirar ele daqui Aqui, ó Eu tenho que sair da frente pra achar onde tem que ir Aí tem mais missões diárias Missões mensais Missões diárias, missões semanais Deixa eu ver Complete nove missões diárias Entre na competição de cavalo com uma pontuação de mais de 5 Essa parte eu tô perdida Ou eu tenho que sair da frente Aí eu tenho que voltar ali pra cima Oh, meu Deus do céu Tá, enfim E as minhas saias eu acho que é muito maior, né? Complete Já começou a traduzir tudo errado Entre na competição de cavalos com uma pontuação de mais de 50 Domine 250 cavalos Acho que é domar 250 cavalos, né? É, comecei com um já, pelo visto, né? Então, gente Pra ficar mais fácil Vamos começar a matar só de hoje Porque é tanta coisa, né? Aí eu consegui os bagulhinhos de alimentação, né? Acho que isso é bom Eu compro um cavalo nos estábulos Crio um cavalo de 5 vezes Dá pra criar cavalo? Então a gente vai aqui nos coisinhas Não é nos coisinhas, não, né? Ou é nos coisinhas Não, calma Eu tô perdida Estábulos Aqui, ó Bread Dá pra fazer isso A raça Ah, esse aqui Eu tô chutando, gente Não tô escolhendo muito, não O que nascer, nasceu, gente É nóis Basicamente Acho que já foi 5, né? Ai, tá, gente Que estão inférteis Que pena Enfim Acho que tá todo mundo Pra cruzar, né? Porque não são inférteis Eu ainda não sei muito bem Mas tudo bem, né? Tinha outra coisa que eu queria fazer Agora eu tô esquecendo Tava um infertil Usando o cavalo ali Basicamente E tem outra coisa pra fazer Olha, meu cavalo voa Nem lembrava disso Ah, eu queria ir lá pra cima Só que eu não conseguia antes Será que eu não conseguia Porque meu cavalo não tem gás suficiente De ter que treinar mais? Ah, esses gansos não vão fechar o bico Meu cavalo não chega lá em cima, gente Ai, que droga Ah, lembrei É, pegar um Comprar um cavalinho, né? Comprar um cavalinho Se é que eu vou ter dinheiro pra comprar um cavalinho Porque esses cavalinhos são caros, né? Mas tudo bem, né? Deixa eu ver Ah, dá pra comprar qualquer pancara aqui? Ah, comprar Ok, fechou Comprei e depois eu te vendo Deixa eu ver se contou com a missão Contou com a missão Então, agora eu quero capturar mais cavalos Tem lugares específicos Que até onde eu me lembro Tem raças específicas, né? Nossa senhora Buguei legal aqui, hein? Gente, olha Que bonitinho Essa pelagem Eu não lembro Essa pelagem, gente Olha, tem outra coisa ali Que eu tô vendo agora Olha só Olha Vai, vai embora Não tem Eu tô tentando juntar dinheiro mesmo Ah, labirinto do milho Meu Deus do céu Tá Aqui é o labirinto do milho E aqui é o quê? Defendo o campo de milho E decorvo os famintos Parece interessante Cadê o Cadê os Os corpos Tô conseguindo? Eu acho que eu tô conseguindo Nossa senhora Saiam, 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 saiam Gente, eu não vou dar conta Não vou dar conta É isso que vai fazer É pra ir atropelando, né? Pra tocar os bichos Acho que eu tô conseguindo Essa versão Acho que eu tô conseguindo Eu acho Demora quanto tempo, gente? Eu tô correndo Mas uma Uma tonta manga aqui Tava vermelhando Acho que eles estão chegando perto Acho que significa isso, né? Ai, cai, cai, cai E os cavalos meus Podiam ajudar também, né? Você acha que não? Ah, aqui, aqui, aqui E volta pra cá Que tem mais aqui E vem, e vem E vem pra cá E corre pra lá Corre, 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 corre Ah, eu não vou conseguir Correr Tá com asma? Jú de ação Ganhei a moedinha de evento, né? Não sabia Eu não sabia Complete parada Desbloquear Recompensa Nossa, olha o que eu vou Que a gente ganha Gente Ai, eu entendi A gente vai ganhando coisa Fazendo missão Fica aqui com uns trouxas Jogando esse jogo Pra conseguir ganhar coisinha Ai, eu entendi Olha o kelpão aqui É um kelp, né? Parece um kelp meio aberto E sumiu Mas, enfim E aqui Funciona como? Labirinto do milho Tô comendo Ai, meu Deus Tá, eu tenho que achar A saída É isso, né? Ah, não Não, esse jogo Tá muito legal A gente tem desafio Tá, vamos indo Vamos indo Eu vou tentar Achar a saída Como eu não sei Tem uns negócio Pra lá Um negócio Pra cá Eu não sei Pra onde eu tô indo Ai, meu Deus Que eu não acredito Tô perdida Já Ai Eu achei que era espinho Sorte que não era Porque eu passei reto Pra cima Cavalinho rabudo De galinha Deve ter mais espinho Que eu Então eu vou ficar Seguindo elas Se elas me levarem Pro caminho errado A culpa é dela Só estou seguindo Não tô nem aí Basicamente, né? Opa, se perdeu Ah, não acredito Se perderam Gente Moringuinho Ô, Moringuinho Olha a outra lá Qual que é o nome da outra lá? Ô, 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 ô Qual que é a outra aqui? Sacamelo Não entendi Tá Vocês estão me atrasando, meninas Porque vocês me confundiram Achei que vocês sabiam Pra onde vocês estavam indo E agora é vocês que estão me seguindo? Ah, pelo amor de Deus Um mais perdido que o outro Nesse mundo Você tá doido Pra que isso? Gente, eu não vou achar O fim desse mundo aqui, não Meu Deus do céu, meu Deus do céu, pinhão que só monta no cavalo daqueles de carrocél. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, gente, eu tô perdida. Agora já era, agora não sei. Eu não lembro nem por onde eu comecei nesse milharal. Agora já me perdi. Aqui volta pra onde eu estava. Opa! Bati o cavalinho no milharal. Vai tudo bem. Aqui eu não posso voar. Eu queria voar só pra só pra ficar mais fácil, né? Não estava roubando o jogo. A gente não estava querendo ultrapassar no jogo. Mas ultrapassa, relaxa. Não era ultrapassa. Não era. Mas enfim. Ai, meu Deus. Tá. Ah, não. Já me perdi, já. Já não sei onde estou, pra onde vou. O rio passa no mesmo rio duas vezes, três vezes, quatro, cinco vezes. Não sabe onde eu tô, não. Ah, eu vou pra cá, então. Tá no mesmo lugar que lá. Não. Já era. Eu já dei um minuto, já, gente. Já dei um minuto. Não, não vai ter como, não. Já me perdi. Será que é... Achei um milhazão. Milharão. Oi, milharão. Eu consegui! Eu consegui... Eu consegui! Ah, eu consegui. Eu sabia que eu consegui, gente. Nunca tive dúvidas sobre isso. Nunca. Eu com dúvidas? Eu? Joyce Otto? Nunca? Imagine! Claro que não. Mas tudo bem. Enfim. Vamos... Eu quero capturar mais cavalos pra terminar a missãozinha dos cavalos, então. Gente, tá achando legal o evento do Halloween. Bem bacana. Tá achando que tá até um pouquinho melhor que o Star, na verdade. O Star repete muito, né, cara? Esse organove, tipo, tem tanta coisa. E eles estão socando tanta coisa nova ao mesmo tempo. E o Star, tipo... Há uns 5 anos, o evento de Halloween é o mesmo, né? Ai! Nariz escorrendo, gente. Papel gênico que eu não tenho aqui. Mas, enfim. Mas, enfim. Opa, cavalinho! Vai não. Falta um cavalo só, né? Olha. Consegui alguma... Reivindica. 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 Ok, peraí. Era esse, né? Dome 5 cavalos. Falta domar 2. Achei que tinha domado quase todo mundo. Deixa eu pegar mais 2 cavalos. Olha só que legal isso aqui. Por que ela tá idolatrando um cavalo empinando com uma gota de luz na mão? Esse jogo é meio estranho, porque ele é misturado um monte de coisa mística com cavalo, com aquilo, com isso, né? É com deuses e sei lá. Aqui, ó. Tem um ali no chão. Ô, vem cá, meu filho. É você mesmo que eu vou pegar. Aproveitar hoje e pegar os cavalinhos mais fácil pra não ter que ficar se batendo, né? E o dinheiro vem, né? É bom que o dinheiro venha. Precisa de dinheiro. Tem mais um lá. Vai, 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 vai. Olha que lindo isso, cara. Opa! Foge não. Foge não. Opa! Completemos, gente. Completemos. Aqui, ó. Agora nós reivindica a raçãozinha de cavalo. Beleza. Ah, gente. Eu vou parar um pouquinho agora. O vídeo não ficar tão longo, porque senão eu vou ficar jogando aqui o dia inteiro e aí não para de jogar, o vídeo fica longo. Mas, galera. O vídeo foi esse. Era pra ter gravado um novo jogo que lançou, mas infelizmente eu não consegui, porque meu jogo bugou. Então eu vim pra esse e esse já tá muito legal. Fazia tempo que eu jogava e agora tá muito divertido, muito bacana mesmo. Então aproveita que esse jogo também é grátis, tá no Roblox, qualquer... Funciona acho que quase... Quase em todas as plataformas, PC, celular, enfim, etc, blá, 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 blá. E é isso, galera. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. E eu acho que é isso. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau, tchau.